Sexta. Oito. Oito. Arroba. Cara, que escada. Cara, olha essa seia, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso. Obrigado. Obrigado. Pronto, galera. é isso. Todo mundo vendo aí? Certinho? Bom, tá. Bom dia pra vocês. Muito bom dia. Meu nome é Marco Tulpes. Eu trabalho no Google, numa equipe chamada Google News Lab. E a gente vai falar hoje sobre o Google Trends. Bom dia. Bem-vinda também. Rapidinho. Quem já conhece o Google Trends? Ou acha que conhece? Levanta a mão. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou separar essa oficina de hoje em três momentos, meus amigos. Bem-vindo, pode entrar. Primeiro momento, a gente vai fazer um exercício rápido, assim, bem-vindo. A gente vai fazer um exercício rápido sobre o histórico de busca de vocês. O histórico de busca de vocês. Cada um. Vai ser um exercício individual, tá, galera? Não se preocupe. E aí, depois, eu vou falar um pouquinho mais longamente sobre o Google Trends em si. E aí, eu vou tirar algumas das principais dúvidas, porque o Google Trends é um caramento muito fácil de usar. E por ela ser muito fácil, tem muita caixa de banana. E aí, eu vou mostrar pra vocês como não cair essa caixa de banana. E aí, no fim, aí a gente vai comer uma massa mesmo. Então, se vocês não vieram super animados pra comer uma massa, problema de vocês, tá? Então, vamos entrar. Então, em primeiro lugar, eu queria só passar rapidinho na sala. Eu sou de BH. Nasci, cresci em BH, mas não moro em BH hoje, tá? Eu moro, eu moro, eu trabalho aqui em São Paulo, mas eu moro aqui no Litoral Norte. Mas eu venho direto aqui pra São Paulo. Mas eu queria saber de onde vocês são. Então, vocês podem falar o nome e de onde vocês vêm. E o que que trouxe vocês ao posto, tá? Por favor, pode começar. Olá. Meu nome é Bruno, eu venho de Santa Catarina. Juninho? Juninho. Estou morando em São Paulo faz uns três meses. Eu sou repórter de música. E eu venho na terceira vez que eu venho já. Eu gosto dessa comunidade. Animal, não é isso? Animal. Esse é o sétimo código, gente. Vocês estão pedindo? Já está quase chegando a dez anos. Então, já venho a três códigos. Eu sou o Pedro, sou de Santos, do Toral, do Alasco. E eu não estou trabalhando em uma área no momento, mas já vim em outras coisas, na Praia. Legal. Bem-vindo. Vamos seguir aqui. Meu nome é Giovanni, eu sou do Rio. Eu trabalhava como repórter até junho, e eu mudei para assessoria de imprensa. E como eu sempre gostei de trabalhar com... Fazer matérias com dados, eu resolvi por boda, porque eu não tinha vindo também. Ah, legal. Eu também não me afastava, porque eu não sabia a gente ficar mais... Sim, sim. Legal. Muito bom pra você, seu futuro. Eu vou te agradecer. Meu nome é Stéria, sou de Juiz e Fora, Minas. Fui teatro em BH. É isso. E trabalho em TV, sou produtora de TV. Legal. E primeira vez no Coda, assim, com esse universo de idade agora. Ah, que bom. Tá bem, Lívia. Meu nome é Lívia, também. Sou de Juiz e Fora. Juiz e Fora. Produtora de TV. Grande Rio de Janeiro. Vitoral de Minas. Vitoral de Minas. E vim aqui, primeira vez no Coda, também, com o Biscotinho, para animais ouvidados, levar esse universo pouco pra TV, com esses pontos de idade. Legal. Espero que você goste. Meu nome é Samira, você é de São Paulo e você é dívida do Núcleo. Ah, do Núcleo, do Serjão. Sensacional. Vintinúcle é uma startup de jornalismo que surgiu pra cobrir as grandes plataformas aí. Inclusive, como? Eles estão fazendo um trabalho incrível. Amém. Amém. Ah, eu sou a Adriana, eu sou a Adriana, porém, sou do Salário, sou do Doutorado. Tá bom. E aí, eu tô, no meu entanto, alunço, no nosso marquilogia, desse tipo, também, esse tipo de gráfico. Muito legal. Eu sou a Adriana Growski, eu já trabalhei com dados, que é a primeira vez que eu venho aqui, e agora quero também um programa especializado, que eu sou de Curitiba. Legal, muito bom. Oi, eu sou a Adriana Growski, eu sou de Rio de Janeiro, que é de São Paulo, e agora eu tô três meses no ano de cá, cinco anos. Eu curto muito jornalismo em tecnologia, eu tinha feito ensino técnica, informática, então quando eu tenho que ir em jornalismo, a área, o foda, e o foda, acho que é isso. É isso só. Então, é isso, eu adoro, eu tô no Google Play. Adorei sua camiseta, como é que tá escrito? É madeira. Dá de manhã. Tá vendo? Oi? Tá vendo? Só eu passo o pix, é. Quem é você que tá de costas? E quem que você é? Mas, sou a Maria Fernanda, sou de Recife, nós estamos na pista. Bem-vindo. E eu fui por Fala da Amazônia, aí eu vim aqui com esse top, eu vou chamar Fala da Amazônia. Legal demais. E eu sei de verdade, aí eu queria aprender mais aí como é que o Google Play, o Google Play funciona. Animal, animal, animal. Então a gente vai aprender muita coisa um com o outro aí hoje, gente. Vamos lá. Por favor. Olá, eu sou Carol, sou carioca, a gente mora aqui em São Paulo, eu trabalho no canal deste contexto, no time de orientamento de dados e com o CEP. Mentira! A gente tem que conversar, que legal. Legal. E eu tô aqui pra aprender. Gente, o chefe dela é um francês, que eu fui o chefe dele quando eu era o diretor da escola de dados internacional, porque eu trabalhei na escola de dados brasileira, mas trabalhei na escola de dados internacional. E eu converso muito com o CEP, que ainda hoje ele fala bastante com você, então a gente tá se encontrando. Muito legal, Carol. Falou, você. Eu sou a Lara Deus, eu sou a coordenadora de audiência da Web Media Entertainment, então trabalho com o CEP, é de NFG, mas eu também sou da agência moral de netos internacionales. Ah, que demais! E tô aqui no primeiro poda, porque eu me formei agora na pós do Instagram, e aí eu fui picada, porque eu sou um mosquito aqui. Incrível, bacana demais, legal. É, eu sou Augusto, sou carioca, e moro aqui desde 2018. Quase não percebi que eu sou o senhor. Tô vendo a primeira vez aqui, agora eu cobro economia, vou falar com o nome que eu quero aprender. Legal, teve lugar certo, cara, excelente, muito bom. Opa, eu sou o Fernando, sou o Salvador. Ah, que legal! É, trabalho de dados, trabalho de dados, trabalho de dados, e tenho que trazer minha filha, que vai jantar ali, só tava em mim. Que tema de novo, no que vem? Eu tenho que se inscrever desde o lado, ela vai ter que se atualizar, né? E aí eu tô aqui. É, pra aprender. Que crítica, isso aí é a informação de praia, gente. Cara, isso aqui é a paternidade, eu tenho que passar. Eu tenho que assistir muito bem, bem-vindo. Bom dia, eu sou o Diogo Santos, sou o governador de comunicação foco dos atos do Rádio. Ah, legal! De trabalho também, sou o governador de comunicação também do seu relatório da Rádio. Ah, muito mal! É, tô aqui pra tentar entender como é que comunica melhor a violência armada do Brasil. Em 2023, em 2022 já foi. Já foi. Legal. Legal. Se não me engano, desculpa, eu vou entregar um shopping de te enviar, não sei o que a gente quiser, né? Mentira, eu acho. É. Mentira, eu vou te enviar. É. Duas. Pronto. Oi. Interessante assistir. Eu sou a Renata, sou aqui do BC. Eu sou anônica de inteligência de dados no Greenpeace Brasil, sou da comunicação social, mas me especializando em ciência de dados, no Greenpeace a gente tem um trabalho bem intenso de entender audiências, engajamento, temos pesquisas, é meu segundo coda, o primeiro foi online, tá sendo um super legal, é muito deliciar as pessoas, e é isso, eu tô aqui, eu sou o Jean Prado, é meu quarto coda, no primeiro coda eu descobri minha paixão pelo Germanismo de dados e tal, e agora eu tô aqui também trabalhando com inteligência de dados no Greenpeace Brasil, na verdade eu fundei essa frente de trabalho no Greenpeace Brasil, agora tem pessoas muito mais inteligentes do que eu, então eu tô animado, eu já tive uma oficina muito parecida com mais de outro coda, inclusive a gente foi a Keyla, Keyla Keyla, 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 gente, ó, tô sentindo o peso da responsabilidade aqui, muita gente muito boa aqui hoje, então eu espero que a gente possa tirar um tempo proveitoso aqui. Nesses cinco minutos iniciais, antes de eu começar de fato, eu queria que vocês, todo mundo sabe olhar o histórico de buscas no Google, o seu próprio histórico de buscas no Google? Não? Então vamos fazer juntos aqui, ó. A gente acha que sabe. É, vocês vão abrir um navegador aí, qualquer navegador, tá? A gente sabe o que é o melhor. Vocês vão digitar no Google, histórico da busca, e aí vocês vão ver algumas informações sobre como ver o seu próprio histórico, como destruir o seu próprio histórico, que muita gente não sabe que você pode apagar o seu próprio histórico, então não tem problema se você tiver um sentimento de culpa, de coisas que você buscou, você vai na página de minha atividade, tá? E aí, eu não vou ficar aqui na minha página de minha atividade, porque tá ligado na minha conta, mas eu vou pedir pra vocês fazerem isso, e aí eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte, vou dar dois minutinhos pra vocês pegarem dois ou três termos que vocês não se lembram, porque que vocês buscaram sobre isso, e aí eu vou dar mais dois minutos pra vocês em pares falarem sobre essa situação, assim, o que vocês são... o que vocês não se lembram, o que vocês acham que é, e aí a gente segue a partir disso, tá? Com dois minutinhos só pra vocês olharem a sua atividade, vai bem atrás no histórico de coisas que você digitou no Google, e você não se lembra porque que você digitou isso, tá? E aí depois você reúne essas duas coisas, e aí vocês vão trocar, não precisa vocês mostraram o histórico pra quem, tá? Conseguiram encontrar aí, em minha atividade? Tem aqui, em minha atividade, aí vocês vão ver que essa tela aqui, e aí, olha aqui, vai ter que atividade tem pesquisa, tá vendo? Ontem eu pesquisei, por exemplo, por talharine. Enfim, vocês vão ver tudo aí, né, o que vocês buscaram. E aqui não só inclui o que vocês buscaram, mas inclui também tudo que o Google registrou de fala, então se vocês falaram com o Google Assistente, vai tá aí, né? Vai tá aí também. Vocês podem, inclusive, ver se ele capturou alguma coisa por engano, e se tiver, vocês podem apagar. Ah, às vezes você, de busca, sozinho. É, podem, inclusive, configurar pro Google apagar automaticamente tudo que tá aí, a cada 30 dias, ou a cada semana, ou tudo assim. Nossa. É uma história? Ah, minha atividade. Você, você vai em minha atividade, aí tem um histórico, né? Aí você vai rolando pra baixo, vocês vão ver que tem... Tudo que você pesquisou, toda a sua atividade... Aí vejam que aqui, ó, na segunda opção aqui, ó, tem aqui exclusão automática, tá vendo? Se você... O meu tá desativado, mas se você quiser, você pode ativar pra apagar automaticamente, de tempos em tempos. É, como ficar com essas atividades no tempo determinado. Conseguiram encontrar? Vou passar ajudando, tá? Não vou olhar pelas de vocês. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso mesmo. Não conseguiu entrar, por quê? Será que... Aquele laptop ali, ela não tá conseguindo entrar? Será que... Você pode deixar uma tela pra ela, que é o último... Vem aqui, Carol, olha, você tem que saber. Tem outra beta aqui também, que você ficou do outro lado. Não conseguiu. É, vai bem atrás e olha uma busca. Uma busca que tenha uma frase, alguma coisa inocitada, assim, que você não se lembra. Que não seja comprometedora também, né, gente? Todo mundo, né? Se você lembra de tudo, não tem problema. Escolhe dois interessantes que aí vocês vão trocar daqui a pouco. Mais um minuto e aí vocês vão começar a trocar. Obrigada. Obrigada. A gente tem essas duas situações aí selecionadas, vou dar dois minutinhos pra vocês trocarem as duas, explicar o que aconteceu, o que você acha que aconteceu quando vocês estavam buscando por isso. Tá? Então escolha uma dupla. Dois minutinhos. Vamos lá. Vamos lá. Pega a gente. 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 Obrigado. 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 Se a gente não logica mais. gente, quando a gente usa no Google qual é o site o que as pessoas mais digitam no Google parece que é uma coisa empolgante Google Facebook Gmail abrir e-mail abrir o Facebook por favor tem muita gente digita isso dá pra ter eu quero o seguinte quem ouviu uma história interessante algo que chamou a atenção de alguém nos estados compartilha com a gente agora, não, quem os dois ou um dos dois quem quer falar de uma música que ouviu não, do colega eu dei uma falsa eu dei um Justin Justin Picha o Muro Justin Picha o Muro era do Justin Bieber lá no Brasil você buscou por Justin Picha o Muro? no Brasil quem é Justin Picha o Muro? Justin Bieber ele ia puxar o Muro ah, o Picha o Muro eu achei que era pichar o Muro é o sobrenome dele recorde mundial de comer hambúrguer todo mundo de um dos dois eu tenho um clássico com a Anitta Chilis Criança como é? Anitta Chilis Criança Anitta Chilis Criança? uma clássica aproveitada de palavra chave com um vídeo Anitta Chilis Criança é um vídeo em que a Anitta cobre o Chilis e limpa a mão com a criança como se ela tivesse fazendo um carinho da criança Pessoal qual que é a primeira qual que é a característica mais poderosa do Google Trends em relação a outras plataformas? é essa autenticidade é essa essa relação que as pessoas têm que é muito pessoal com a máquina de busca normalmente a gente costuma dar três três grandes argumentos assim pra dizer porque que os dados do Google Trends são relevantes o primeiro é a escala que é uma escala muito grande a gente tem mais de trilhões de buscas por ano que são feitas todos os dias no mundo inteiro principalmente no ocidente o Google costuma ser a máquina de busca mais utilizada em diversas localidades então tem um alcance muito grande quem arriscar dizer qual que é a segunda maior máquina de busca do mundo? o Google é o primeiro Facebook? não o YouTube o YouTube é a segunda maior máquina de busca do mundo o primeiro é o Google e a segunda é o YouTube e dá pra gente puxar dados do YouTube via Google Trends também vou mostrar pra vocês a segunda é que a gente consegue essa coisa tem a escala mas tem a reação imediata das pessoas também eu lembro num debate de 2018 o segundo candidato mais buscado durante todo o debate quem é o RZZ? o Darciulo o cabo Darciulo que conseguiu eliminar pra participar do debate de última hora e ele foi o mais buscado as pessoas reagiram imediatamente quem é esse cara? o que ele fez? coisas, né? o sal que ele chegou no melhorato de debate então ele tem essa coisa da reação imediata das pessoas a gente tem um delay no Google Trends de 6 segundos então é muito em tempo real mesmo tem uma diferença entre dados da última semana e mais do que uma semana mas eu explico daqui a pouco e a outra coisa é exatamente esse exercício que a gente fez agora o Google Trends é uma espécie de confeccionado na internet a gente coloca coisas ali que às vezes a gente não fala nem pros nossos amigos a gente fala em voz alta não fala na terapia mas fala pro Google e isso é interessante por quê? porque quando a gente olha os dados de redes sociais do Nivea Facebook, Instagram que é uma uma camada importante pra você interpretar a atividade digital o que você tá analisando ali é uma coisa consciente que as pessoas sabem que vai se tornar pública então é uma coisa curada então ela tem uma certa limitação é muito bom mas uma certa limitação se algo vira tendência do Google Trends e tem essa camada de intimidade a gente tá entrando dentro do mundo interno das pessoas o Google Trends é uma ferramenta muito poderosa pra entender o que tá acontecendo na cabeça das pessoas o que elas querem o que elas têm dúvida por que elas querem saber tal coisa o horário que elas buscam não faz muita diferença também a gente já produziu conteúdos interessantes que falam que uma das grandes as maiores tendências de busca de madrugada são pais querendo fazer o seu serviço do mundo então a gente consegue inclusive verificar essas tendências ou pessoas buscando pornografia também é muito prevalente então essa coisa do horário de quando que faz o que que busca o Google Trends permite vocês acessarem isso porque a relação que as pessoas têm com o Google é muito íntima de um pra um não é de um pra um isso como de outras redes sociais não tô falando mal de outras redes sociais até que complementa essa análise que você vai fazer do comportamento digital a gente tem alguns tipos de granularidade a amplitude do Google Trends ao mesmo tempo que é um ponto forte é um ponto fraco também por que? a gente consegue chegar no nível municipal mas a gente só chega no nível municipal se aquela municipalidade tiver um volume de busca suficiente pra virar tendência se não tiver essa cidade não vai aparecer porque é um recurso de segurança se uma pessoa fez uma busca sobre como sacanear o prefeito a gente saberia quem é essa pessoa então se não tem um número suficiente de buscas ele não vai aparecer em tendência e aí de cara a gente consegue ver que existe uma correlação muito forte entre virar tendência no Google Trends e a democratização da internet então precisa ser um ambiente com acesso à internet mais democratizado digamos assim e aí se você for pra área de baixa tecnologia e aí você vai ver que é onde o Google Trends ele falha mais mas ele falha mais porque é um sistema de segurança pra garantir a anonimização e aí o que a gente mede com o Google Trends que é muito importante pegar essa parte o Google Trends ele mede o que a gente chama de nível de interesse tá como que esse interesse flutua ao longo do tempo por exemplo a gente eu coloquei puxei isso aí ontem antes de ontem a gente bateu o recorde esse ano de buscas por eleição então em 2022 nunca as pessoas buscaram tanto por eleição como esse ano e vejam que há uma espécie de crescendo a partir de 2014 com o que alguns identificam como sendo o nascimento da polarização no Brasil na eleição de 2014 vocês viram que antes de 2014 tinha uma certa estabilidade de quantas pessoas buscavam então tem uma correlação interessante aí e a gente também consegue fazer a gente consegue fazer não sei o que ele vai por exemplo faz aqui mas a gente consegue também filtrar por geografia que é muito importante tem vários filtros geografia tempo categoria categoria pode ser saúde tecnologia política tem subcategorias também e o tipo de pesquisa o tipo de pesquisa é no buscador do google no web compras youtube e por aí vai dispositivos também não dispositivos não é mas a gente tem a gente vai a gente vai colocar a mão na massa quando a gente for navegar pela ferramenta eu vou mostrar pra vocês a gente diga uma dúvida no slide anterior essas buscas elas são pra quantidade ou é algum tipo de todo mundo pegou a pergunta do bruno ele perguntou se essas buscas são feitas por quantidade ou por algum outro mecanismo porque por exemplo aumentou o número de visórios do google desde 2004 é uma excelente pergunta gente excelente pergunta mas eu não vou dar spoiler ainda não vou dar spoiler ainda fiquem com isso na cabeça porque essa é esse é o maior desafio que a gente tem quando a gente está trabalhando com jornalistas pra explicar o que o Google Transmed e existe muita dúvida se você pode falar maior número de buscas ou interesse maior por favor não sei se você vai explicar mais já frente também como que é agregado porque às vezes a gente coloca como um termo de busca às vezes aparece que é um assunto né e como que tudo isso é agregado excelente pergunta vou responder também daqui a pouquinho então ó as buscas elas também a gente consegue filtrar por geografia então a gente tem aí praticamente todas as geografias reconhecidas pela ONU a gente consegue filtrar então desde que as pessoas busquem dentro da infraestrutura de internet daquele país a gente consegue identificar né a gente consegue fazer esse filtro geográfico por exemplo o Brasil em 2022 é o segundo país que mais buscou por eleição o primeiro foi o Nepal vai ter eleição agora em novembro é por que que a gente mede aí agora a gente mede o que a gente chama de interesse de busca numa escala que vai de 0 a 100 então vai de 0 a 100 0 a 100 0 a 100 o que tudo 0 a 100 tá interesse de busca não tem unidade por que que não tem unidade porque essa é uma base de dados normalizada tudo que é capaz de dados normalizados o primeiro código o que que é isso uma base de dados normalizada quer dizer que a gente leva em consideração a proporcionalidade dos períodos e a gente aplica um cálculo que a gente chama de normalização pra deixar a base normal pra fazer com que a gente possa comparar diferentes períodos por que que isso é importante ali ó veja que aqui tá falando que o Nepal é o país que teve 100 então é o país que mais teve interesse de busca o Brasil vai ter 63 e aí o que que isso significa é deixa eu ver se o próximo fala disso é e aí ó eu coloquei o índice de trends ele distribui os valores de maneira relativa ao valor máximo isso é muito importante muito importante então aqui eu coloquei que o Nepal é o país que mais buscou por eleições correto? e aí na mesma escala a gente tem Peru e Quênia os dois com 48 o que que isso significa? que Peru e Quênia nesse ranking buscaram semelhante a metade do que foi buscado no Nepal então toda escala é baseado naquele que atingiu o grau máximo isso é importante então sempre vai ter um 100 sempre vai ter um 100 sempre vai ter um 100 em algum lugar e todo o resto é calculado em comparação com esse 100 e aí o que que a gente faz? a gente pega todas as buscas que foram feitas naquela geografia por exemplo em todas as verticais do mundo a gente seleciona aquela vertical específica que você está selecionando e faz um cálculo proporcional por que que isso é bom? deixa eu ir pra frente aqui depois eu volto aqui por que que a gente mostra índice de interesse e não valor bruto? porque a gente poderia mostrar 50 milhões de buscas sobre tal assunto 6 milhões de buscas sobre o outro fazer esse ranking que é uma coisa que os jornalistas querem muito sempre mas não faz sentido por isso aqui olha só o Fiji é um país de 900 mil pessoas mas o Fiji busca 20 vezes mais sobre os Estados Unidos sobre mudanças climáticas nos últimos 12 meses e a gente consegue fazer essa comparação porque proporcionalmente as pessoas no Fiji buscam mais por mudanças climáticas do que as pessoas nos Estados Unidos pode estar assinado para o outro quer ver outro exemplo? quer ver outro exemplo? CPI o pico de interesse de CPI foi em agosto de 2005 foi a CPI dos Correios Roberto Jefferson Mensalão porque não surgiu Mensalão a CPI da Covid foi a segunda que alcançou o maior índice mas tinha muito menos pessoa conectada à internet no Brasil em 2005 do que hoje como é que a gente consegue dizer isso? porque a gente normaliza os dados por isso que essa escala de 0 a 100 é importante porque a gente consegue fazer essas comparações em diferentes períodos e dizer, não dos usuários de internet que usavam o Google naquela época proporcionalmente eles buscaram muito mais sobre CPI do que hoje tem mais pessoas conectadas e a gente consegue fazer esse foto proporcional então faz sentido gente? ficou meio beleza? então a âncora é sempre o valor 100 quem buscou mais aqui é esse e aí todo o resto é calculado a partir desse 100 tá bom? então vamos voltar agora lá atrás para aquela parte que vai falar disso aqui então deixa eu só agora você vem ver como então o 100 a âncora ele não é só de uma outra localidade mas ele pode ser também um outro marco temporal na mesma linha pode pode a gente pode estar buscando só dentro do Brasil sobre CPI aí a gente vai normalizar os dados todos e ver de 0 a 100 qual foi o período que teve o maior nível de interesse de busca ah esse período foi 2005 todo o resto vai ser calculado a partir de 2005 todos se a gente acha 2005 como sendo que tem mais eles vão ter que superar 2005 se a última quiser ser maior em algum momento no futuro se a gente for buscar uma CPI vai ter que ter uma CPI que vai gerar proporcionalmente mais interesse que a CPI de 2005 proporcionalmente aqui é uma palavra chave tá que nem a história da eleição esse ano deu 100 sim é isso exato eleição esse ano deu 100 mas não que tem mais brasileiro comentado é que as pessoas proporcionalmente estão mais engajadas as mesmas estão usando mais o buscador para se formar sobre eleições beleza bem vindo gente beleza com vontade a gente tem dois tipos de buscas que aparecem ali nas janelas do Google Trends a gente vai entrar ali tá gente tô só passando aqui pra reforçar a gente tem dois a gente tem em ascensão e principais em ascensão que é o que mostra padrão quando a gente busca lá no Google Trends e fala assim ah eu quero saber assuntos sobre golpe de estado tá ou então golpe militar ou o que quer que seja ele vai mostrar aqui numa janela que a gente chama de consultas relacionadas o consultas relacionadas é o que que as pessoas digitaram pra essa busca ter sido capturada né o que são relacionados ao que elas digitaram ali então se você coloca golpe e aparece aqui o que é golpe de estado aí justifica o que que tá incluído aqui é uma consulta relacionada a esse tema que você tá buscando a gente tem em ascensão em ascensão significa que a gente vai te mostrar o crescimento percentual daquele termo ali daquele assunto daquela frase que foi ditada em relação ao período anterior o período anterior sei lá se você digitou nos últimos sete dias vai ser em relação aos sete dias anteriores se foi nos últimos cinco anos aos cinco anos anteriores se foi nas últimas vinte e quatro horas nas vinte e quatro horas anterior é o período que você tá buscando e ele vai te mostrar o crescimento percentual por que que isso é legal? porque ele vai te mostrar se alguma coisa de uma hora pra outra teve pico de interesse na última semana as pessoas não estavam buscando por golpe de estado aconteceu alguma intervenção no mundo real que esse assunto virou quente as pessoas passaram a buscar muito sobre isso teve um crescimento ali de cento e vinte por cento então isso é bom pra vocês me direm se é interessante ou não buscar por isso quando a gente tem mais de cinco mil por cento de crescimento é o que a gente chama de breakout e ele vai tá indicado ali não vai tá nenhuma porcentagem ele só vai tá dizendo assim breakout é quentíssimo subiu muito isso aqui a gente é porque as pessoas foram em massa buscar por aquele assunto isso é em ascensão tá? em ascensão mas no mesmo quadrinho a gente consegue mudar pra principais isso aqui é o em ascensão eu busquei anteontem também eu busquei pela palavra bloqueio que tá tendo muito bloqueio de rodovia e aí vejam que o crescimento aqui ó teve uma ascensão muito grande de buscas por bloqueio na última semana nunca se buscou tanto por bloqueio esse ano tá vendo que como tem Brasil 2022 como se buscou na última semana então teve uma ascensão aí é isso que vai mostrar aqui ó em ascensão tá vendo ó você vai ver imediatamente no grau mas a gente tem também um que chama principais então em vez de ser em ascensão ascensão calculando o crescimento percentual de um período pro outro principais vai te mostrar qual termo naquele período atingiu o grau 100 sem comparação então sem comparação é naquele período qual foi a consulta relacionada que foi que despertou o maior interesse então não 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 me surpreende que seja bloqueio estradas eu procurei por bloqueios a principal consulta relacionada que as pessoas estão digitando sobre esse tema é bloqueio estradas significa o que? que a pessoa foi lá no Google e digitou bloqueio estradas é o que mais está acontecendo em relação a esse assunto então se interpreta assim qual foi o segundo? metade das pessoas mais ou menos buscaram por whatsapp bloqueio porque é 55 então é metade 32% um terço buscou por bloqueio do whatsapp então é é assim que vocês interpretam por favor no caso dessas buscas com mais do que um terço como por exemplo o CPI da COVID vão aparecer as buscas relacionadas mas aí o índice ele vai analisar por termo e somar os dois porque CPI é da de um terço e o COVID provavelmente estava em alta no momento ele vai somar o das duas ou ele vai pegar para responder isso exato vou explicar isso daqui a pouquinho então a gente vai entrar na parte de entidade e termo de busca aí vai ficar bem claro vejam que aqui eu coloquei isso eu peguei ontem também anteontem esses são os termos mais buscados sobre a Ucrânia nos últimos 30 dias os principais então o que as pessoas estão digitando Ucrânia guerra em segundo lugar e aí aqui em quarto lugar mostra o guerra Ucrânia Rússia e por aí vai aí veja que o interesse vai diminuindo nas primeiras telas a gente consegue ver mais então esse é o principal o Ucrânia com acento e o Ucrânia sem acento excelente pergunta isso tem a ver com a pergunta dela e eu vou explicar agora o que que acontece pessoal tem tem uma coisa no Google é vão vão todo mundo no Google agora eu vou mostrar para vocês digitem aí o nome da cidade mais linda do Brasil Belo Horizonte não é porque eu sou de lá Belo Horizonte ditou Belo Horizonte apareceu isso aí vai ficar bem claro agora o que que acontece Belo Horizonte tá agora digitem capital de Minas Gerais o que acontece o que acontece mesma coisa né pareceu Belo Horizonte não é o que que isso quer dizer o Google ele tem uma base que a gente chama de grafo do conhecimento como o Facebook tem o grafo social a gente tem uma base do Google que chama grafo do conhecimento o grafo do conhecimento é uma base construída pelo Google em que ele através de sistemas automatizados mas também por consulta manual a gente adiciona o que a gente chama de entidades nessa base cada entidade tem atributos e esses atributos também podem ter outros atributos é uma base de dados conectada Belo Horizonte é uma entidade nessa base de dados conectada isso significa o que? que quando a gente digita Belo Horizonte o Google automaticamente vai gerar uma experiência mais rica porque ele vai entender quais são os atributos dessa entidade ele vai gerar aqui um painel de conhecimento e informações sobre essa cidade ele vai colocar um carrossel aqui em cima com fotos turísticas ele vai colocar a página que pede as principais perguntas sobre Minas Gerais e Belo Horizonte isso só acontece com os termos que o Google identifica como sendo entidades na nossa base de dados conectada e aí entidade pode ser qualquer coisa pode ser um livro pode ser uma pessoa pode ser uma localidade pode ser uma empresa aí é cara aí é uma discussão final com o Filosófico sobre a materialidade da realidade é o que que vira vai ser que você tenha não em alto mas que tipo não em relevância você vai dar uma pessoa no local em uma cidade pequena quase tudo gente entra na base da sociedade impressionante quase até capa de livro assim a capa de livro da edição X e a capa de livro da edição Y vira uma entidade dentro da base de dados conectados do Google por que que isso é importante? essa base de dados conectada ela permite que a gente possa digitar a palavra de forma agnóstica então se a gente identifica Ucrânia com acento ou Ucrânia sem acento ou voltar aqui na minha apresentação Brasil com Z ou Brasil com S ou capital capital do Brasil Brasil's capital em inglês ou capital do DF todas essas pesquisas vão resultar em Brasília porque o Google já identifica que esses são atributos dessa entidade então você pode estar com acento sem acento tem problema e aí por que que isso é importante? No Google Trends a gente consegue identificar quais são os termos que a gente digita lá que são entidades e aí independe do idioma independe né e que é melhor você usar entidades porque aí o Google consegue capturar todo o campo semântico em volta daquela entidade educação é um tópico é um tema é uma entidade nessa base de dados conectados educação pode ser buscas que vão falar vaga em escola manutenção de sala de aula isso tudo está dentro do tópico de educação e o Google consegue conectar então sempre que vocês puderem identificar uma entidade no Google Trends vai ser melhor mas nem sempre a gente consegue quando a gente digita por exemplo CPI da Covid se CPI da Covid não tivesse transformado ainda numa entidade dentro da base de dados conectada a gente vai fazer um outro tipo de busca no Google Trends que não é busca por entidade busca por tópico busca por assunto é uma busca por termo de busca e aí termo de busca é exatamente o que você digitou e aí vai depender de erro ortográfico vai depender de idioma então você tem que entender muito bem porque às vezes a gente vai precisar jogar com isso às vezes vai ser melhor buscar por um termo de busca se a gente não achou a entidade ali ou às vezes vai ser melhor buscar por uma entidade última coisa nunca comparem termo de busca com entidade não é boa prática tá se vocês fizerem uma comparação de termos se vocês querem comparar por exemplo educação com economia e tem as duas entidades ali beleza agora se vocês colocam educação em CPI da Covid e não tem entidade CPI da Covid então transforma a educação num termo de busca e aí vai ter a opção lá você quer buscar por assunto ou por termo de busca ou por termo de busca ou por termo de busca tópico entidade quantidade é por que que algumas coisas demoram tanto pra virar a entidade e outras chegam mais rápido só um exemplo eu até coloquei aqui novela Pantanal que a gente estava trabalhando com isso ela até hoje não é uma entidade e aí tem que botar Pantanal novela senão aparece Pantanal alguma região e algumas séries da Netflix que a gente também trabalha com isso quando eu coloco ela saiu mês passado ela já entrou uma entidade sim é uma coisa interessante a alimentação dessa base de dados conectada ela depende também de cidades aos quais o Google se descreve então se a empresa fornece pro Google um feed um arquivo XML ou um arquivo NSS ou existe uma forma do Google conectar as nossas APIs pra buscar esses dados e alimentar essa base de dados conectada a gente consegue fazer isso mais rápido caso contrário isso vai ter que ser feito de forma orgânica pela inteligência artificial então vão ter coisas que vão ser populadas mais rapidamente e tem entidades que a gente consegue ver internamente e não tão públicas ainda em Google Trends por quê? porque essas entidades estão verdes elas não têm muitos atributos então a gente está testando está fazendo controle de qualidade e por aí vai então tem esse delay pra gente poder garantir que a gente está buscando sobre aquela entidade possa ser capturada de forma com qualidade então nesse caso a Netflix pra poder funcionar mais ainda as séries dela ela tem uma comunicação muito mais forte que uma eu não sei exatamente o acordo de Netflix com o Google mas o meu palpite seria esse que é mais fácil acessar os dados de Netflix no bastidor do que os dados da Globo por exemplo eu não sei se a Globo tem um acordo com o Google pra oferecer esses dados de forma que seja legítima por marketing só uma vontade de curiosidade e de uma inferência também que eu estou fazendo agora por causa do Pantanal pra gente na BIP isso foi um grande problema a chegada do Pantanal porque os nossos monitoramentos nas redes sociais quanto do Google teve um breakout de Pantanal porque todo mundo estava buscando Pantanal ninguém queria saber do Pantanal Brasil então a gente tem que remover essa busca porque tudo era relacionado a novela do Pantanal e não ao Pantanal de fato e aí eu fico pensando quando eu me fez isso eu não sabia que existia essa ideia do XML que é empresa em volta que tem ideia pra vocês mas talvez por existir o Pantanal e buscas relacionadas ao Pantanal e região no caso será que não seria um problema ou uma congruência colocar um XML falando da novela do Pantanal pra entender que a novela do Pantanal é um tema talvez em específico será que não seria um problema transformar o Pantanal em entidade enquanto novela sempre que a gente tem uma região não, mas dá dá pra fazer as duas coisas dá pra quando você classifica a entidade você pode ter lá assim Pantanal região região bioma brasileiro e você tem Pantanal novela então não seria o problema entendeu enfim então eu quis dizer então essa parte que eu já passei por que a gente faz índice e não volume bruto e aí como é que a gente pode cavar pautas que é um motivo que eu posso dizer aqui hoje não tá várias redações brasileiras já estão fazendo pautas com o Google Trans a gente tem um serviço com quem estiver interessado em pesquisas mais aprofundadas de Google Trans a gente tem uma pessoa no Brasil com uma editora de dados no Brasil dedicada a fazer isso a trabalhar com vocês então eu vou passar um e-mail no fim pra vocês mandarem suas requisições eu quero minuto a minuto busca sobre fulano de tal nos últimos sete dias e meu deadline é amanhã a gente passa o CSB pra vocês não tem problema nenhum a gente faz isso pra todas as redações tá então tem várias redações já fazendo a gente tem esse trabalho com o Fantástico com o Globo com o J1 com o Folha o pessoal já utiliza essas buscas pra responder perguntas que as pessoas fazem né tipo receitas né as pessoas sei lá receita pra se fazer em casa e a gente busca o que as pessoas querem saber e por que isso é bom pra vocês se tem uma demanda de busca as pessoas estão precisando de conteúdo que atenda essa demanda o Google não produz conteúdo então é interessante que vocês fiquem de olho nessa demanda pra atender que quando a pessoa buscar seu site vai estar lá então é desde que case com a estratégia editorial de vocês vocês também não ficarem reféns da mente maluca da internet mas desde que case é interessante ficar de olho porque aí você consegue inclusive não só falar sobre o Google Trends como a pauta em si né de falar temos que bater um recorde na busca pode ser a própria pauta mas também pode ser uma coisa pra incrementar uma pauta existente né isso aqui a gente uma matéria do Fantástico ele estava falando sobre o crescimento da direita ao redor do mundo incrementou a pauta deles entrar com esse dado que junho de 2020 foi o recorde na série histórica sobre busca de fascismo então dá pra vocês usarem pra implementar a pauta de vocês também a gente também tem levado o Google Trends pra televisão com o CMM com o Band e outros parceiros também e aí eu vou dar cinco truques pra vocês cinco não acho que são oito eu tô só me lembrar aqui a gente termina meio de meio né isso eu vou dar os principais truques aqui pra vocês poderem usar o Google Trends e não cair e aí a gente segue pro exercício tá eu vou ajudar vocês primeiro brincar com o site assim é uma ferramenta muito simples mas é uma ferramenta muito poderosa tem vários filtros legais que dá pra fazer dá pra comparar localidades brinquem com o site dá pra exportar os dados que estão lá dá pra incorporar então vou mostrar tudo isso como fazer pra vocês primeira dica brinquem com o site não tenha medo de brincar com o site não vai quebrar se quebrar você não vai recarregar a página e vai ficar novinho de novo então por exemplo uma busca que eu fiz há um tempo só de brincando com o site foi imposto e emprego imposto tá de azul e emprego tá de vermelho e aí lembrando que o eixo X é o eixo temporal e o eixo Y é o eixo de interesse então quanto mais alta a linha maior interesse e da esquerda pra direita vai a seta do tempo o eixo temporal a gente vê aqui que na média se a gente pegar o período inteiro na média as pessoas buscaram mais por emprego mas a gente tem picos importantes de imposto ao longo do ano eu dou uma chance pra vocês falarem quando que o brasileiro mais busca por imposto uma chance não, mas qual o dia é o dia específico é o último dia de entrega do imposto de renda isso aqui gente isso aqui é mais preciso que o Big Ten o brasileiro vai buscar por imposto de renda por imposto no último dia mas assim todo jornalista todo jornalista experiente sabe que são as pautas sazonais vocês não precisam de dizer isso mas tem coisas interessantes que eu vou falar aqui quanto o imposto de renda é anunciado e dá um picozinho depois no último dia todo mundo corre desespero e aí todo mês subsequente as pessoas buscam por causa da restrição então é lógico isso dá pra ver então assim isso não é tão óbvio quando você pensa em causa de imposto de renda e agora sobre emprego olha que interessante o pico de busca por emprego sucede a maior queda de interesse por busca de emprego isso não é imediatamente óbvio o período do ano que as pessoas mais buscam por emprego é imediatamente depois do período do ano que as pessoas menos buscam por emprego que é isso aqui ó quando que é esse período? de dezembro de dezembro pra janeiro e aí a gente pode ter alguns palpites de por que que esse comportamento acontece sei lá festa de fim de ano fim dos contratos temporários né vida nova mandei meu chefe né pra pegar mas mostra o que que é importante aqui que a gente já está começando a entrar dentro da análise de bull trends esse gráfico o que que está dizendo pra você que tem um comportamento de busca recorrente em que o brasileiro se preocupa por emprego desproporcionalmente no início do ano e aí isso tem que ser levado em consideração porque você pode mergulhar por esse assunto porque assim a gente está aqui no a 30 mil quilômetros né olhando pra emprego mas o que que é de emprego aí a gente consegue ir afundando será que tem diferença entre estados? será que tem diferença entre os anos? será que tem diferença entre períodos dentro do ano? mas se a gente for olhar a primeira semana de janeiro em relação sei lá a junho e por aí vai então brinquem com o site muito importante brincar com o site a gente também tem tendências em tempo real que eu não mostrei aqui pra vocês mas vou mostrar e páginas especiais a gente tem uma equipe que produz páginas especiais que são atualizadas o tempo inteiro então a gente tem um hub de Google Trends que fala só sobre as eleições brasileiras sobre as vacinas sobre o debate de presidencial no segundo turno e a gente puxa visualizações lá pra aguçar a criatividade de vocês e eles são atualizados em tempo real então a gente tem dia das mães parada LGBT gay a mais a gente tem dia dos pais tem natal todas as datas importantes a gente traz mas a gente também traz sobre acontecimentos importantes que a gente vai ter sobre o copo do mundo então acesse e a parte de tendência em tempo real eu vou mostrar pra vocês primeiro crie alertas nem todo mundo sabe que você pode criar alertas no Google Trends você pode acessar a barra lateral e você pode aqui se inscrever ele vai te mandar automaticamente e-mails periódicos com aquela busca que você fez então você não precisa voltar no Google Trends se você está pesquisando índice de interesse sobre feminicídio por exemplo no Brasil e quer saber se está tendo pico ou se não você pode receber esses relatórios automaticamente na sua carta ou sei lá se é a Marvel ou se é a Disney ou se queimadas ou se é algum assunto alguma personalidade algum deputado alguma coisa vocês podem fazer isso e receber automaticamente esse relatório do e-mail vocês vão precisar ficar fazendo ronda entrando no Google Trends o tempo todo nossa eu nunca cliquei nessas seis três pontos que eu faço é o que a gente chama de hambúrguer pois é então inscrições tá esses principais pesquisas aqui são as tendências em tempo real e aí uma outra coisa que eu queria falar é que vocês se colocarem num lugar que tem busca o mesmo exercício que a gente fez no início da aula que vocês foram revisitar quando a gente está pensando com o cabelo de jornalismo raramente a gente se coloca no lugar de quem está buscando quando a gente está mexendo no Google Trends mas tem várias coisas legais que a gente pode fazer pra se colocar no lugar das pessoas por exemplo muitas pessoas utilizam o Google Trends pra fazer perguntas então se você colocar como como termo de busca do Google Trends são consultas relacionadas do que as pessoas perguntam sobre como fazer ou como fazer ou por que ou quanto vocês vão começar a entrar onde vão ver nas consultas relacionadas vocês vão ver o que as pessoas estão digitando sobre aquele assunto tá então coloque-se no lugar de quem busca e não não pesquise sobre a sua pauta mas sim sobre o que a pessoa está buscando ou o que é a dor que ela está querendo resolver e aí também faça buscas cruzadas o que que é fazer essas buscas cruzadas a gente eu trouxe aqui é duas dois termos que são identificados pelo Google como entidades tá o primeiro que está de azul é festa junina mas tem partes do Brasil que não chamam festa junina de festa junina chamam festa junina de São João então a gente não pode partir do pressuposto que o termo que a gente está utilizando é necessariamente o termo que o resto do Brasil está utilizando então é importante que a gente entenda e faça buscas cruzadas pra entender se há alguma variação vejam que aqui a gente consegue ver que no mês de junho que é o mês onde as pessoas buscam sobre festa junina tem uma parte expressiva do Brasil que inclui o Nordeste Minas Gerais que buscam mais por São João proporcionalmente do que por festa junina então é importante levar as considerações se vocês não encontrarem uma entidade no Google Trends procurem esse termo no Google porque talvez o Google pode te dar a entidade que você está procurando porque ele interpretou a capital do Brasil eu não sei qual que é mas ele vai te dar a entidade aí você volta e busca aquela entidade então façam buscas cruzadas beleza? outra use a lista secreta de assuntos mais buscados isso aqui é um segredo do Google Trends que ninguém conta pra ninguém mas eu vou contar pra vocês agora olha aqui gente olha que coisa maravilhosa parece que é erro mas não é não parece que é erro parece que é bug mas não é bug trend.google.com eu vou editar aqui qualquer coisa tá? literalmente qualquer coisa e vou apertar ainda eu vou pegar no último ano tá? nos últimos 12 meses só que o que eu vou fazer eu vou remontar isso aqui não apareceu nada por que não apareceu nada? colocar em 2004 até agora pra períodos maiores você tem que fazer o teste tá? pra períodos eu coloquei o maior período possível aqui pra poder mostrar pra vocês mas isso costuma dar 30 dias o último ano costuma dar aqui a gente vai mostrar o que que as pessoas mais buscam no Google então veja que é pra Facebook Youtube WhatsApp OLX Facebook em tráfico eu não tava mentindo Facebook entrar Instagram WhatsApp Web G1 Twitter iPhone Privy não sempre é Privy Clima pra amanhã Youtube separado for share Hotmail entrar Facebook de novo R7 Galinha Pintadinha da Clique de Jogos Air Express Facebook Login então assim veja que isso é de 2004 desde o início da série histórica até agora eu tô colocando aqui nos últimos 30 dias nos últimos 30 dias vai mudar resultados das eleições artigo 142 pronunciamento vê aqui ó que tem um aumento repentino esse aumento repentino é o breakout que é mais de 5 mil por cento então as pessoas tão buscando muito pro resultado da eleição em relação ao mês anterior esse foi um tempo que teve um crescimento repentino não é o aumento repentino mas várias coisas ó artigo 142 mais de 2.6 mil por cento por causa da careça carreta flamengo charles do bronco suzana nas polini gente dá pra atender muito sobre fora da sua bolha olhando pra isso só um instante só um instante por favor é nesse cafeízo não dá pra procurar coisa tipo do último dia ou do outro dia então se você coloca isso é pra períodos maiores tá se a gente colocar aqui as últimas 24 horas tipo ontem eu acho que não vai dar nada não vai dar nada no último sete dias acho que também não é o último mês é o último mês é o último mês a partir de último mês tá que ele vai começar a mostrar porque a gente tem uma diferença entre a nossa base histórica e a base em tempo real a base em tempo real é a base da última semana e a base histórica é mais de uma semana então essa lista pessoal ninguém sabe que ela existe porque quem que vai remover a busca aí pra mostrar isso né então essa é uma lista que a gente tem acesso interno também do que foi mais buscado no último mês mas isso aqui é se você tiver sem ideia do que buscar você pode começar a investigar o que as pessoas estão buscando mais por aqui e dá pra filtrar sempre dá pra filtrar e o padrão que aparece é o em ascensão mas você pode mudar o pra... exato boa bem lembrado aqui apareceu em ascensão que é o que teve aumento percentual mas a gente consegue colocar também principais tempo clima flamengo flamengo sendo mais buscado que o público olha só que absurdo mas pra você ver como é que o futebol gente o futebol é uma força poderosa assim no Brasil se a gente for aqui ó no menu hambúrguer e principais pesquisas que aí a gente vai ver a gente tem duas abas tendências de pesquisas diárias que é o único lugar onde a gente vai mostrar o número absoluto o único lugar e aí vocês vão ver o número absoluto de pesquisas mesmo mais de 200 mil pesquisas sobre manchas é aqui do lado viu pessoal aqui ó pesquisas principais vejam que no fim de semana é só futebol que aparece aqui tá só futebol só futebol principalmente em semana e aqui tendências de pesquisa em tempo real a gente tem das últimas 24 horas então isso compensa um pouco aquele o fato da gente não conseguir na ferramenta principal mas a gente consegue aqui isso aqui é gerado automaticamente isso aqui é o trending topics do google mas no aplicativo do google a gente eu descobri recentemente isso quando você vai e pesquisa tem seu histórico e aqui embaixo aparece um negócio chamado tendência do momento e acho que são 10, 15 e ela essa lista é muito diferente da lista que dá as tendências de tempo real a lista de base diferente de períodos diferentes como que é são cálculos diferentes então aqui a gente está pegando principalmente o que dá para ser cruzado com a nossa base do google news então quando você clica aqui numa retranca por exemplo Letícia Buffoni skate pulo 2022 a gente tem aqui um cruzamento do índice de interesse que está de azul e as barras em cinza são matérias que foram publicadas sobre esse assunto então aqui a gente faz um cruzamento de demanda de conteúdo já publicado e índice de interesse então é importante observar isso aqui porque se as barrinhas estiverem muito baixas quer dizer que tem pouco pouco conteúdo sendo publicado sobre isso mas tem muito interesse então é bom vocês podem correr atrás não tem esse oitreza para procurar os mais publicados globalmente ou só para a gente no aqui dá para a gente colocar não acho não é só para o país não tem todo mundo igual tem na ferramenta principal porque aqui vai ter relação com a geografia do Google News para aquela localidade senão a gente vai mostrar o mundo todo em qual idioma porque acontece por estado não aqui não só no país por estado a gente vai conseguir na ferramenta principal e aqui gente dá para vocês assinar RSS viu gente para quem é do RSS dá para vocês terem isso seu leitor de RSS não precisam vir no Google Trans atualizar o tempo inteiro quais são as tendências em tempo real e dá para vocês também embarcarem incorporarem isso aqui num outro site numa outra visualização para vocês terem isso em algum outro lugar e as notícias que são associadas a cada termo é automático 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 então aqui aparece Globo Esporte um dos Esportes que são essas duas matérias aqui relacionadas ao Brasileirão que tem mais de 200 mil pesquisas sobre o assunto na última no dia de hoje tem como importar isso para vocês ver automaticamente tem como exportar essa lista do SSB olha não tem como exportar essa lista automaticamente tá mas se você for bem comportado dá para você raspar não abuse não abuse a gente vai olhar para o outro lado não tem problema mas não abuse desse poder não abuse não tem como exportar o outro lado não tem como exportar não tem como exportar é isso é essa aqui foi uma lista que eu mostrei nos últimos 12 meses eleição de 2022 e também uma coisa super legal é incorporar os dados no seu site você pode exportar os dados do Blue Trends ali para incorporar no seu site e eles são atualizados automaticamente já com layout do Blue Trends não precisam fazer nada então já fica vocês podem fazer um serviço ali por exemplo coloquei o curso sobre cruzeiro do Atlético Mineiro vocês podem exportar o código tanto para desktop quanto para celular ele fica responsivo automaticamente então é super interessante vocês podem montar dashboards com isso e a última dica que eu vou dar para a gente fazer um exercício é baixar os dados e cruzar com outras bases tudo que está no Google Trends dá para baixar pessoal então bota um fio de download e ele gera o CSV automaticamente para você de todas as visualizações que estão ali então façam o download qualquer desvantagem esses dados não vão ser autorizados automaticamente mas você pode visualizar eles onde você quiser a gente tem alguns exemplos aqui de dados visualizados no Google Trends e hoje à tarde às três horas eu vou dar uma oficina de Flourish e uma das visualizações que eu vou mostrar é como vocês podem visualizar dados do Google Trends no Flourish baixando as próprias bases e cruzando essas bases com outras coisas também então fiquem ligados e aí tem esse a gente tem vários exemplos ao redor do mundo de como que a gente usou dados de Google Trends para fazer outro tipo de visualizações super legais essa distribuição de buscas por Covid cruzado com a propagação da doença com casos oficiais então tem uma correlação muito forte então vamos lá vamos lá mais primeiro exercício vou dar gente isso é coisa rápida a gente só tem 15 minutos também o que as pessoas querem saber sobre vacinas na última semana tá eu sou o seu editor vocês são os repórteres eu chego para vocês a gente tem que subir agora o que as pessoas querem saber sobre vacinas como é que vocês vão fazer isso no Google Trends é para fazer é para fazer eu vou ajudando vai enfiar a cara no Google Trends eu vou passar e vou ajudando vocês com tudo isso que eu falei aqui o que vocês podem usar para tentar ajudar a responder isso por aí por aí não pode ser só isso mas é por aí o que é que é isso pode ser algum aí comentário deu gente conseguimos é exatamente foi digitado se você digitar termo de pesquisa vacina ele não vai precisar por vaccine ou vacina outra coisa ah gente importante eu não falei mas aí vocês vocês podem dar o recorte se vocês quiserem porque o editor de vocês não falou então se a gente for fazer aqui eu vou colocar aqui vacinas termo de pesquisa ou a gente pode colocar também vacina assunto na última semana tá vendo que não tá dando aqui né então vou colocar como termo de pesquisa no Brasil você pode colocar no mundo inteiro também se você quiser mas eu tô colocando aqui no Brasil aí eu vejo aqui temos em ascensão né tem aqui porque Bolsonaro não comprou vacina Bolsonaro não cruzou as vacinas tem muitas coisas que as pessoas estão querendo saber quantas mortes por covid quando as vacinas chegaram ao Brasil a gente precisa filtrar aqui o que que é uma frase de pergunta e o que que não é então se vocês fossem separar o recorte de vocês vocês vão ter que fazer um do mesmo com cada feijão aqui pra separar quais são as as consultas que são relacionadas à vacina então tem quando a vacina foi aprovada quando a Anvisa aprovou a vacina que o Bolsonaro atrasou as vacinas e aí isso em ascensão em principais vejam que a gente não tem a gente a gente não tem um material muito interessante pra trabalhar a gente só tem os termos que as pessoas buscaram então nesse caso é melhor a gente trabalhar com em ascensão tá e aí se vocês quiserem baixar essa visualização aqui pra mostrar o interesse ao longo do tempo vocês vão clicar nesse botãozinho aqui ó que é esse de download aqui ele vai baixar o arquivo CSV e aí eu abri aqui o arquivo CSV no Excel e ele vai mostrar aqui pra vocês o arquivo CSV aqui com todos os dados tá por semana aqui nesse caso muito bom muito bom olha só ela pensava atenção no que ela disse só de você tirar o S já dá outra coisa então a gente pode comparar vacina com vacinas né então a gente coloca ao longo do tempo o que que foi mais buscado a gente vai ter que analisar e fazer uma comparação a gente vai ter aqui tanto as consultas relacionadas a vacina e quantas relacionadas a vacinas e aí já precisava fazer uma análise cruzada muito bom beleza é aí não vai fazer diferença não não vai fazer diferença não e aí pessoal se vocês quiserem entrar em algum termo a interface do Google Trends também permite você entrar então qualquer uma dessas retrâncias aqui se você clicar ele atualiza a interface para incluir aquele tema que você clicou então você consegue fazer o que a gente chama de drill down você consegue ir perfurando e afundando cada vez mais nos temas aqui eu coloquei vacina aftosa e aí tem aqui Cidardo deve ser uma marca né e aí a gente consegue carta vacina a gente consegue ir navegando e aprofundando cada vez mais beleza vamos pro próximo eu quero que vocês me digam quais as principais dúvidas sobre PIX no Brasil na última semana principais dúvidas sobre PIX no Brasil na última semana o PIX o PIX o PIX não ia acabar com o PIX ia taxar o PIX PIX acho que tá doendo é que tá doendo é que a gente não descobriu um bug no Google Trans é o PIX assunto tá doendo problema a recarrega da recarrega pode termo de pesquisa deu quanto termo de pesquisa deu G1 Alphium PIX G1 taxa PIX Alphium diz que por motivos financeiros isso provavelmente é o começo de uma corrente de WhatsApp motivos financeiros específicos Alphium diz por motivos financeiros que no site do caso o site é o melhor de acordo PIX 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 Alphium taxação PIX Rula PIX taxação PIX não só eu coloquei Alphium que era tipo só você vê que então há um forte indicativo aqui de que na última semana as pessoas estão querendo saber se o PIX vai ser taxado ou não isso pode ajudar a informar algo que vocês vão fazer beleza eu fico também diante de ontem essa também é é aqui ó observação dele é um pico pessoal o pico é diante de ontem então isso é um forte indicativo que isso é um assunto que tá bem premente aí todo o resto tá sendo calculado com base nesse 100% bem lembrado em termos de tipo de busca avançada no Google assim abordar teatro isso funciona também assim não que eu saiba não se a gente colocar por exemplo Alckmin né tipo tirar o Alckmin da pesquisa eu acho na última 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 vamos lá próximo exercício analise o tema aluguel de carros quais conclusões podemos tirar olhando pro início da série histórica os últimos cinco anos e o último ano quando começa o fenômeno aluguel de carro para Uber e quais legiões mais buscaram pelo assunto nos últimos dois anos aluguel de carro pessoal o único aluguel de carro entrou aí muito forte na sequência desses dados no Google muitas pessoas querendo alugar carro para trabalhar de Uber quando que esse fenômeno começou? esse relacionamento são de Uber 89 é então vamos analisem aí esse tema e respondam essas três observações quando tem mudança de metodologia na coleta de dados a gente melhorou o tipo de coleta ah por isso mudou também um pouco se eu não for não dá a gente só não ah até aqui tá falando mesmo é uma video aí não preciso descoberta não dá não dá não dá nada 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 Tem que conseguir descobrir quando começou esse fenômeno Conta pra gente como é que você chegou a essa conclusão Acho que foi dezembro de 2016 Não, dezembro aqui Não, em 2016 começou a subir, né? É, não A data de idade melhorou também Pode ser por isso, né? Mas o Pio vai ver Não, mas o Pio vai ver Pô, gente, eu não tenho uma resposta, tá? Isso aí não é como se fosse uma resposta certa, não A gente vai descobrir junto Ela levantou um ponto interessante 2017 foi quando o Temer entrou, né? E aí teve uma mudança aí Mudança de lei trabalhista, né? Então pode... Isso pode ter relação, né? Precarização do trabalho Uma outra coisa que pode ser legal olhar também Que isso eu já tinha olhado É a evolução do interesse por MEI Ao longo do tempo O que mostra muito claramente As pessoas buscando... Porque teve essa... A informalidade, né? As pessoas abrindo mais MEI também Ao longo do tempo Tipo, tem uma queda de busca por vaga de emprego E um aumento de interesse por MEI E tem esse pico do MEI Em abril, né? Que é a mesma data de posto Isso, essas regiões que não estão aparecendo dados no mapa Quer dizer que não teve um volume de busca suficiente naquelas regiões para a gente ter uma tendência ali Então é por isso que a gente não está buscando Não quer dizer que não teve uma ideia de busca Mas quer dizer que o volume é suficiente Mas também a leitura que a gente faz é importante Quando a gente pensa do MEI Não é que necessariamente a pessoa quer vir ao MEI As empresas que estão pedindo o MEI É... E aí... É... 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 O Google Trends não é um bala de prata Você tem que interpretar Você tem que interpretar Com outras coisas Exatamente Aí que vem um positivo Na análise É... Do jornalista Chegando a alguma conclusão Quando começou esse fenômeno, gente? Alguém quer arriscar? Ou quer explicar Por que chegou essa conclusão? Eu procurei que eu não falo com a lista também É... E aí em dezembro de 2016 Porque quando começa o aumento do aumento de casos Tem um tempo muito grande de reforma Previdência de Fusca Que foi a mesma utilização Interessante Então vamos chegar à conclusão O que talvez tenha sido ali Entre 2016 e 2017 Então beleza Último exercício É... Eu queria que vocês escolhessem um tema Lá naquela aba de tendências em tempo real Que eu mostrei Vocês lembram? E aí eu queria que vocês Escolhessem um tema ali E vocês analisassem Quais são as pesquisas relacionadas a esse tema Que surgiu ali Se há uma grande cobertura sobre esse tópico E quais pautas poderiam surgir A partir dessa pesquisa Ou como ela poderia ajudar A uma pauta existente Então só lembrando Como é que a gente vai lá Em tendências em tempo real A gente clica aqui no menu esquerdo Que vem em pesquisas Que vem em pesquisas Principais pesquisas E aí a gente tem aqui Tendências de pesquisa em tempo real E aí vocês podem ir navegando E tem bastante coisa Tem o vestibular da Unicamp Tem... É... Morretes Tem Zé Love Neymar Concurso público Até hoje E aí eu gostaria que vocês Dissessem quais são as pesquisas relacionadas a esse tema Se há uma grande cobertura sobre esse tópico Para vocês saberem se há uma grande cobertura É só analisar o gráfico Se tem ali aquelas barras cinzas E quais pautas poderiam surgir A partir dessa pesquisa Ou como é que eu poderia ajudar A uma pauta existente Eu acho que isso é útil Essas matérias Esse número é também de 0 a 100 Esse número, tipo, mostra que... A gente vai ter um valor de 100 E... Como funciona esse número de matérias Essa em... Então, no caso de matérias Esse aqui Só devem 20 matérias Sobre... É... A gente tem aqui No eixo temporal A gente tem quantas matérias Foram identificadas no Google News Então 3 matérias aqui nesse caso Aqui 20 matérias 26 29 Tem que ter um que é acumulado, né? Vai começando a contar Aí ele mostra o acumulado aqui Mas aqui no gráfico Ele tá, sei lá Ele tem Pode ter esse exercício Até ele é assunto Isso Em relação Tá legal Tá legal Tem que ter um que é acumulado Isso Pra ver a quantidade de matérias Não dá pra ver só isso Tem que clicar muito ruim Tipo, tem que clicar em cada gráfico Você pode vir aqui no fim É, pra você ver A quantidade de matérias Relacionadas àquela letra Será que você vai dirigindo neles Isso Em cada um deles Nessas notícias relacionadas Você quer por algo de mais focado? Ah, e é o algoritmo do Google News Pra mostrar Não tem Ele vai tentar mostrar o que é relevante Não é necessariamente mais explicado Mas adquirir uma série de critérios Um critério de diversidade geográfica E aparecimento Não é necessário Porque cultura Ele tá lá de lá O que acontece É O que é isso É Cultura Para ser um Terminal O nosso Pergão Ele vai Progamento No Google A gente conhecia O que as pessoas Que estão Nas redes sociais Você acha Que Tem alguma Obrigação Olha Olha a pergunta Eu quero começar Samira Samira Você vai me perguntar Assim O Google influencia O que as pessoas Podem nas redes sociais Não É só Nossa opinião Sei Sei Quer ver O Google A máquina de busca Trends Ah Se o que tá A tendência Vai Tem uma A ligação Com o que tem A tendência O que tá A tendência Não tem Talvez pudesse Existir alguma Correlação Se muitas Pessoas Usassem O Google Trends O Google Trends De nicho Quase Nem usa Mas tem aquelas Notificações Que chegam É É Notícia Eu acho Eu não sei Eu não sei E como a relação Como a relação É muito um Para um Porque as pessoas Perguntam Assim também Ah Tem como ter Bote No Google Trends Os dados Do Google Trends São falseáveis De alguma Forma Aí a gente Pode dizer Continentemente Que não Porque assim Não tem Vote Igual tem No Twitter Uma coisa Assim Para subir Uma hashtag Coisa assim Porque senão Você teria que Fazer Votes Para fazer Pesquisas E Qual que é o Interesse De uma pessoa De fazer Uma tendência Subir No Google Trends Não tem Também Essa Influência Que uma hashtag Às vezes tem Olha Essa hashtag Subiu Vai ser um assunto Mais falado Ali As pessoas Do Facebook Estão sendo Mais buscadas No Google É um Para um Aquela coisa Que eu estava Falando É uma Relação Muito Intima Eu diria Até que É mais O contrário Porque as pessoas Postam Que influenciam No Google Trends A gente Descobriu O que A gente Descobriu Que estava A gente Nos vimos Porque A gente Tanto Que Isso Para a galera Das Ciências Sociais Já teve Pesquisa Acadêmica Usando Trends Para Prender E proteger Por exemplo Muitas pessoas No Google Sei lá Uma manifestação Alguma coisa E aí Sempre usava Esse jogado Para ver Quando ia Ter um Protesto Então Eu acho Que é mais Provável O contrário Sabe Porque as pessoas Usam A jornada Do Google Não é uma jornada Tipo Eu preciso Falar com as pessoas A jornada É eu preciso Saber sobre algo É diferente Eu sei Que nós Exatamente Temos A questão Do Qual é O compromisso Da transparência Que o Google Tem Em notícias Que eu presento A gente Olhou lá Que o Alckmin Falou alguma coisa Do Pix E até ela Falou Que pode ser O começo De um fake news Nesses alertas Dos breakouts Ou quando tem Um homem Que é feito Alguma busca Ao invés Que o Google Tenha Total conhecimento Sobre qual É o aumento A gente deve Ver um telão Provavelmente Mostrando coisas Estranho Existe algum Mecanismo Que as notícias Estão relacionadas Com esses Aumentos De termos Por exemplo Se for Se for Se for Se tiver Realmente Uma notícia No feed De notícias Do Google Que esteja relacionada Com essa notícia Falsa Existe algum Monitoramento O Google Olha para ver Se o sistema Vai ser Fechado Você vai ter Uma série De sites Ali Que vão estar Disponíveis Sites De checagem Sites De jornalismo Vai ter O site Da direita O site Da esquerda O site Vai estar Propagando Essa notícia Mas a pessoa Pelo menos Vai ser Exporta A esses Pontos De vista Ela não Vai ficar No feed Dela Com os Amigos Dela Contando Imagens Que reforçam A visão Dela Então Eu acho Que Tanto Os Checadores Quem Faz o Sino De checar A gente Sabe Uma das Primeiras Ferramentas Que você Aprende Quando Você Vai Ter Checador É Buscar No Google Então Eu acho Que É Tem Eu acho Que é Benefe A pessoa Utilizar E aí Com relação A transparência De algoritmo Que não É bem Relacionado Como você Perguntou Mas tem Uma dificuldade Muito grande Do nosso lado De encontrar O equilíbrio Entre Por que Que a gente Não Por que Que a gente Não abre O que Como Que o algoritmo Identifica as matérias Identifica os links E tal Que todo mundo A ideia De saber Né Porque A gente Precisa Da previsibilidade Pra ferramenta Pra que as pessoas Quando elas Vão publicar algo Elas saibam Como que elas Vão ser Valhadas Né Quem tem um jornal Por exemplo Que tem uma fonte Significativa De pesquisa orgânica Se a gente altera Alguma coisa Em um algoritmo Sem avisar Isso pode impactar Muito a audiência Do site Então a gente Então a gente Tem que encontrar Como que a gente Passa essa informação Mas não Dar transparência O suficiente Pra que Agentes Nocitos Não abusem Da ferramenta Porque isso acontece O tempo inteiro É a gente É a gente Dar um pouquinho Mais de transparência Vem um monte De gente Com fazenda De conteúdo Caça-click Sites de aposta Venda De medicamentos Que são falsos Acusando mesmo Da boa vontade Essas pessoas Ou pra propagar Campanhas De desinformação Campanhas incendiárias Hiperpartidárias Pra fazer anúncios Falsos Monetizar Ganhar dinheiro Com isso Então tem É contraditório Dizer isso Mas Não é do interesse De um ecossistema De informação Plenamente saudável Que a transparência Seja plena Que ela seja Completamente Transparente Mas por outro lado Não dá Nenhum tipo De previsibilidade Também É ruim Para esse ecossistema Então a gente Precisa encontrar O meio-tele Então assim O Google Jamais vai abrir O algoritmo Da busca Completamente Porque isso É dar a faca E a manteiga Para esses agentes Inocidos Mas a gente Também não pode Deixar todo mundo No escuro Então a gente Dá essas Atualizações Regularmente De como O algoritmo Pode ser impactado E tal Então tem Um Tem um pouco Essas duas coisas No outro Tudo meio Liberar O conhecimento Para o almoço Falou Quem pretende Fazer isso Deixar todo mundo Está de parência Quem sabe Que o almoço Vai fazer Pessoal Aqui Eu prometi Para vocês Para você Buscar no Youtube Você colocar Aqui por exemplo Anitta Se você Se você Colocar Pesquisa Na web Você pode Trocar Por Youtube Vejam que o gráfico É bem diferente Então pesquisa No Youtube Pesquisa Na web É bem diferente Outra coisa Que poucas pessoas Utilizam Você pode Quando você Está comparando Termos Quem que seria Uma comparação A Anitta Ludmilla 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 Ou então A própria Anitta Vou comparar Por que eu compararia A Anitta Duas vezes Porque eu posso Alterar o filtro De busca Eu posso Comparar As buscas Por Anitta Num país Específico Por exemplo Colocar aqui Argentina Ah No Brasil Nos últimos Doze meses Ou no Brasil Nos últimos Doze meses Então você consegue Colocar filtros Avançados Aqui em cima Não só Não só Com períodos Cheios Mas vocês conseguem Também colocar Períodos Personalizados Vocês podem Colocar uma semana Específica Do ano Então vocês podem Por exemplo Comparar O interesse Por eleição Na semana Da eleição Em vários Anos diferentes E ver Na semana Da eleição Como se comparou Esse índice De busca Então Utilizem os filtros Avançados Avançados Também Que são os filtros Aqueles Ah Bom saber Nessa caixa Aqui Vocês podem Colocar Até 25 Palavras 25 Palavras Em cada Uma Dessas caixas Cada Assim Não recomendo Recomendo Mas É possível Dá para vocês Fazer se liberar E quem quiser Saber Como visualizar Esses dados De forma Super legal Vou dar uma Oficina de Flourish Mais tarde A gente vai ver Dados do Google Trends Nós vamos fazer A Corrida de Cavalos Eu vou mostrar Também Como visualizar O Congresso Nacional Com os dados De deputados Eleitos Fazendo aqui A visualização Bonitinha No Congresso Vou mostrar Também Como baixar Os dados De resultados De Minas Gerais Do segundo turno E fazer uma visualização Interativa Pegando quais cidades Onde o Bolsonaro Mais venceu Quais cidades Onde o Lula Venceu E fazer uma Corrida Para fazer A gente vê Claramente No estado De Minas Gerais A divisão Bolsonarista A divisão Lulista No segundo turno Eu vou ensinar Tudo como fazer Hoje Às 3 horas da tarde Antes de vocês Irem embora Vocês tirarem Uma foto comigo? Vem aqui na frente Aqui pessoal A gente tem mais espaço Vem cá galera Não esquece No e-mail Da pessoa De dados É isso Vou deixar Aqui na tela Enquanto isso Ah eu Deixa Vamos Algumas pessoas Tem que abaixar Aqui na tela Vamos lá Tá aparecendo aí Todo mundo Vem um pouquinho Mais ao perto Quando aparecer Essa mesa Aqui Todo mundo Fala no Google Trend Vamos lá Valeu Gente Valeu Aqui ó Deixa eu deixar Um e-mail Aqui pra vocês Quem quiser Quem quiser Falar comigo Eu costumo Se tiver dúvida Alguma coisa Quem quiser Quem quiser falar comigo É o Google É o Google Esse é o meu e-mail É o meu Twitter Também É o meu Instagram Também E a equipe do Google Trends É o News Lab Trends Algo Google Quando você enviar Esse e-mail Pediu alguma solicitação De dados O que a gente pede O que a gente pede Nas últimas 24 horas Até de lá É amanhã Ou nas cidades Fís Enfim A gente vai tentar Ver com vocês A gente vai responder E vai conversar Tá bom? A Gaby César É a que vai fazer A instalação Pra vocês Beleza? Pessoal Aproveitem o Coda Muitos beijos A gente se vê No corredor Ou mais tarde Nas três Beijão Valeu Tchau Tchau